Bom dia, meus queridos alunos. Hoje, sexta-feira, dia 19 de junho de 2020, iremos iniciar nossa aulinha, não é isso? Mas antes de eu começar a aula, eu vou pedir para vocês assistirem a videoaula do início ao fim, com muita atenção, porque durante a aula nós iremos realizar algumas atividades, tá ok? Antes de começar a exploração do conteúdo, como sempre, a gente vai fazer a correção da atividade domiciliar, tá ok? Vamos lá? O assunto que irá ser abordado hoje é a correção de atividades, apostilha, páginas 26 e 27, caderno de atividades, página 13. Nós iremos iniciar o capítulo 5 da apostila, que fica na página 28. O diga aí, página 29, clique no texto, página 30, sílaba tônica, página 32, acentuação das monossílabas, página 33 e divisão silábica, página 34. Ok? Então, vamos lá? Ó, a correção da nossa atividade da apostila, vocês lembram que era para vocês fazerem a produção do final do conto, não era isso? É fazer só o final, só, unicamente um parágrafo. Então, tia Silvia não colocou aqui no slide, por quê? Porque é uma proposta pessoal, cada um iria fazer sua produção da maneira que achasse melhor. Tia Silvia vai só mostrar aqui, ó, então vocês iriam fazer o final do conto, né? Um parágrafo e ia produzir outro, certo? De acordo com a história, mas que você escolhesse. Vocês me mandaram já para o meu privado, já corrigir alguns e alguns que ainda não me corrigir, que não me mandaram ainda, estou esperando, viu? Aguardando. Então, na página 26 era essa proposta, certo? Tia Silvia adorou, os que me mandaram, tia Silvia leu, ficou uma belíssima produção, certo? E na outra, a proposta, que era da página 27, não era isso, ó, que tia Silvia falou assim, que era uma proposta de atividades, que vocês iriam, era para se a gente estivesse em aula presenciais, a gente iria fazer em grupos, em equipes, mas como não é possível, cada um fez a sua, era isso? Pesquisar, é um conto de origem africana, colar ou copiar no seu caderno, não foi isso? Então, cada um fez o seu, esses que não me mandaram ainda, estou aguardando, certo? A proposta também da 4 era você assinalar o gráfico, como você fez, né? A pergunta, você usou apenas um parágrafo? Utilizou letras maiúsculas quando necessário? Utilizou sinais de pontuação corretos? Você gostou do final que você criou? Isso aí eram umas respostas pessoais. Vocês mesmo iam, como se diz, verificar o que vocês produziram, não é isso? Tia Silvia gostou muito, fizeram um belíssimo trabalho, uma ótima atividade. Então, agora nós iremos corrigir do caderno de atividade, página 13. Olha aí, palavras com R e R e R, não foi que nós estudamos? Desculpa, leia as palavras do quadro a seguir. Vamos ler com Tia Silvia? Parede, árvore, roda, marreco, revista, sorvete, borracha, rádio, beterraba, rosa, roupa, certo, flor, barquinho, barquinho, bairro, carro, caroço, terra, careta, jacaré, barriga, cachorro, rio, risada e corrida. Todas essas palavras aí são escritas com R e RR. Então, a proposta é, agora escreva essas palavras nos espaços adequados. Nesse espaço aqui, você iria colocar as palavras com R no início, não é isso? Que foram? Roda, revista, rádio, rosa, roupa, rio e risada. Todas essas palavras iniciam com R. A outra, você iria colocar as palavras escritas com R e R, que foram marreco, borracha, beterraba, bairro, carro, terra, cachorro e corrida. E também, palavras com R no final de sílabas. A última era palavras com R no começo de sílabas, dentro da palavra. A outra, parede, caroço, careta, jacaré e árvore. Muito bem, meus amores, acertaram. A outra, leia as palavras a seguir, forme novas ao inserir a letra R. Depois, escreva uma frase com a nova palavra formada. Essa palavra aqui, pato, vocês iriam inserir o R, iria ficar como? Prato, tia Silvia. Muito bem. Eu não coloquei as frases, porque aí é uma resposta pessoal. Cada um iria formar a sua frase de maneira que achasse melhor. Com essa palavra nova que você formou, prato. Tá certo? A próxima na letra B era dama. Ia colocar o R, iria ficar drama. Muito bem. A C, gato. Iria ficar grato. Gente, vocês perceberam que só o acrescentar unicamente uma letra, a palavra mudou totalmente o sentido. Não foi isso? De pato, um animal, passou para prato. Dama, passou para drama. E gato, passou para grato. Muito interessante, não é isso? Por conta de unicamente uma letra, mudou totalmente o sentido da palavra. Então, vamos lá para a próxima. Nós iremos iniciar agora o novo capítulo, que é o capítulo 5, tem felino no jogo, que é da página 28. Todos estão com a apostila em mãos, né? Então, vamos nos acompanhar, prestar bem muita atenção, certo? Que vai ser muito interessante. Eu acho que vocês devem estar se perguntando, eita, tem felino no jogo. Essa unidade vai ser maravilhosa. Nós iremos falar de muitos jogos. Então, vamos lá, acompanhando a leitura com Tia Silvia. Você gosta de jogo de tabuleiro? Neste capítulo, vamos conhecer um jogo que foi inventado por um povo nativo do Brasil. Já ouviu falar no jogo da onça? Então, cuidado, que ela pode pergar você. Eita, vamos lá conhecer, não é isso, gente? Tia Silvia também não conhece, não. Vai conhecer agora junto com vocês. Diga aí. Observem bem essa imagem. O que vocês estão vendo? Que lugar é esse? E essas pessoas? E esse povo? Ah! Observe bastante e iremos discutir essas perguntas aqui, no momento com Tia Silvia. A primeira pergunta diz assim, que lugar é esse que aparece na imagem? Que lugar é esse, gente? Claro, né, Tia Silvia? Que aí, possivelmente, é o quê? Uma aldeia indígena, não é isso? Porque olha o povo que tá nela, não é? Você conhece os elementos que estão presentes nessa imagem? Quais? Quais são os elementos que vocês conhecem? Que faz presente nessa imagem? Diz aí pra Tia Silvia. Pra Tia Silvia não, porque é impossível, né? Fala aí pra alguém que tá aí do seu lado. Ou então pra você mesmo, se você estiver assistindo aula sozinho. Quais são os elementos que aparecem nessa imagem? Vários, não é isso? Tem o quê? Tem pessoas, arco e flecha, tem árvores, tem crianças brincando, tem crianças com jogo ali no meio, ó. Então, vários, Tia Silvia. Três. Do que brincam as crianças que aparecem na imagem? Elas estão brincando do quê? Essas crianças aqui estão brincando com arco e flecha, ó. Possivelmente, provavelmente, o pai está ensinando a ele usar o arco e flecha. Essas duas aqui no meio, ó, estão com jogo, não é isso? Essas outras duas aqui estão correndo, não é assim? E muito bacana, tá vendo? Aí, então, vocês perceberam que aí se trata dessa imagem, se trata de uma aldeia, não é isso, indígena? Vamos continuar? Então, nessa unidade, gente, nesse capítulo 5 dessa unidade, nós iremos abordar vários tipos de brincadeiras, vários tipos de jogos, vai ser muito interessante, vai ser muito divertido, certo? Vocês irão aprender vários tipos de jogos e brincadeiras. Vamos iniciar? Passando para a próxima página, que vem esse texto aí, ó. Clique no texto. Que esse texto se trata de um e-mail, na realidade. Ele foi escrito através de um e-mail, diz logo aqui no início, ó. Tá vendo? Então, vamos lá. Tia Silvio, vai ler e vocês vão me acompanhando, tá certo? Pedro Aventura, um jovem jornalista, aceitou a tarefa de organizar uma expedição para descobrir se os indígenas brasileiros conheciam um brinquedo de estratégia chamado Jogo da Onça. Ele soube da existência desse jogo, entrevistando o professor Tic, um arqueólogo inglês que se interessava pelos jogos e brincadeiras de nossos antepassados. Quando a gente vai iniciar um e-mail, a gente tem que colocar o destinatário, né? Que é a pessoa que a gente tá, para a pessoa que tá enviando e a gente. Então, ele colocou aqui, ó. De Pedro Aventura para o professor Tic. Caro professor, o diretor da revista autorizou a minha viagem. Vamos partir amanhã. A expedição deverá percorrer sete aldeias indígenas em quatro estados brasileiros. Quando o senhor me revelou que aquele jogo da onça e dos cachorros poderia ter sido criado por índios brasileiros, resolvi apostar nessa reportagem e fazer um levantamento dos jogos, dos brinquedos e das brincadeiras dos nossos índios. À medida que fomos descobrindo essas preciosidades, estaremos colocando-a a par de tudo, via internet, combinado? Espero contar com suas indispensáveis análises e observações. Um abraço, Pedro. Então, vocês perceberam aqui que é através dos jogos, esse meio que ele mandou é para fazer pesquisas e ele aprofundar o conhecimento dos jogos. Ele quer conhecer os jogos, as brincadeiras, que é de origem indígena. Então, agora, nós iremos fazer o estudo desse texto, o estudo desse meio que Pedro Aventura enviou para o professor. Prestaram bem atenção? Ó, o tia Silvia vai pedir, eu vou passando, nós iremos fazer juntos essa atividade, certo? Tia Silvia vai fazendo as perguntas, vocês irão pausando o vídeo e resolvendo. Depois, vocês irão me acompanhando, fazendo a correção, se vocês realmente colocaram as respostas corretas. Tia Silvia sempre gosta de citar muita atenção quando for iniciar a resposta, sempre começar com letra maiúscula. Usar as letras maiúsculas em palavras que for necessário, como nome de cidade, de pessoas, de lugares, não é isso? E o sinal de pontuação, ok? Então, vamos lá para o estudo. Ó, é a atividade 2. Pedro é jornalista e professor, Tim, que é o arqueólogo. Faça uma pesquisa e escreva as funções desempenhadas pelas pessoas que exercem essas profissões. Rapidinho, você pega aí seu celular e faz essa pesquisa junto com uma pessoa que está aí do seu lado. Qual é a função do jornalista? Ah, Tia Silvia, eu não vou nem pesquisar porque eu já sei qual é a função do jornalista. Pausa e escreve. A função do jornalista é o profissional responsável por repassar ao grande público as notícias e informações. Muito bem. E o arqueólogo, Tia Silvia? Qual é a função dele? Vamos lá? Fizeram? É o profissional que estuda e pesquisa o modo de vida de povos antigos. Muito bem. Parabéns, meus amores. Vamos lá? Terceira. Quem escreveu o e-mail? Ah, Pedro Aventura. Parabéns. Para quem ele escreveu? Para o professor, tchink. Cinco. Qual é o assunto principal no e-mail? A aprovação da expedição pelas tribos brasileiras? Jogos e brincadeiras indígenas? A profissão de Pedro Aventura? Qual é? Qual é a resposta correta dessas cinco? A aprovação da expedição pelas tribos brasileiras, Tia Silvia? Parabéns. Acertaram. Vamos para a próxima. Seis. Que locais a expedição percorrerá? E aí? Qual é? Vamos lá? Percorrerá sete aldeias e quatro estados brasileiros. Não é isso? Sete. Qual é a finalidade de um e-mail? Vocês acham que um e-mail serve para quê? Serve para as pessoas se comunicarem entre si. Muito bem. Oito. Leia novamente o e-mail e numere sua estrutura na ordem que aparece. Vocês aí irão usar os números para numerar a estrutura do e-mail de modo que acontece lá. Não é isso? Ó, eu fiz... Tia Silvia preparou até esse slide maiorzinho um pouco para ficar até melhor a leitura de vocês e as respostas de vocês conferir. Tá bom, meus amores? Despedida e assinatura. Vocativo. Vocativo para quem é a mensagem. E o texto. O primeiro é o quê? Vocativo. Para quem é a mensagem. Vocês viram lá? No início, a primeira coisa no e-mail a gente coloca para quem é o seu nome, né? E para quem é que você vai mandar a mensagem. O segundo. O texto. E o terceiro, que é o três. A despedida e a assinatura. Muito bem. Vocês acertaram tudo. Vamos lá? Agora nós iremos estudar sílaba tônica. Para iniciar a sílaba tônica, Tia Silvia vai ler esse texto, esse pequeno texto, para a gente explorar as palavras com sílabas tônica que existem no texto. Tá bom, meus amores? Tia Silvia vai lendo e vocês vão me acompanhando aí na tela. Tá bom? Vamos lá. Que exista, eu duvido. Juro que eu nunca vi um cachorro relinchando, um leão comendo alface, dizendo que está gostando, jacaré mostrando a língua, chimpanzé feliz danado. Perdão, nadando, chimpanzé feliz, nadando. Olha, vocês já viram? Eu também não. Vamos lá? Um morcego lá nas nuvens, peixe dando piscadela, bicho alegre numa jaula ou preguiça tagarela. Juro que também não vi. Pena que eu, que em corpo de gazela. Muito engraçado. Qual é o bicho que fica feliz em jaula? Eu acho que nem um preso, não é isso? Muito bem. Então, tem algumas palavras aí, como essas, ó. Jacaré. Tá vendo, ó? E nessa palavra jacaré, vocês perceberam que, ó, até a sílaba está escrita com letra de outra cor. Ré. Tá vendo, ó? Por quê? Porque na palavra jacaré, o ré, ele tem um acento. Então, essa sílaba fica mais forte. É onde nós chamamos de sílaba tônica. Sílaba tônica é aquela sílaba que a pronúncia fica bem mais forte. E é mais fácil de você descobrir quando a sílaba vem acentuada. Mas nem todas as sílabas tônicas são acentuadas, meus amores. Por isso que tem que prestar muita atenção. Então, aqui na palavra jacaré, a sílaba tônica é o ré. É, claro, né? Porque, e fica mais fácil de você descobrir porque ela está acentuada. Vamos lá para a palavra morcego. Leia aí com a tia Silvia. Morcego. Deu pra perceber que o sé, quando a gente pronuncia, ele se torna mais forte do que as outras sílabas. Então, a sílaba tônica da palavra morcego é sé. Tá vendo? Então, quando a gente vai ler algumas palavras que pedem para você citar as sílabas tônicas, você tem que ler prestando bem atenção na leitura, na pronúncia, para você ver e perceber qual é a sílaba mais forte. Então, damos o nome de sílaba tônica à sílaba que é pronunciada com mais força em uma palavra. Certo? Entendeu? Vamos lá? Ó, também envolve nas sílabas tônicas, envolve as palavras oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas. Eu vou explicar de uma por uma, tá certo? Ó, conforme a posição da sílaba tônica, as palavras podem ser oxítonas. Quando a sílaba tônica é a última, como a palavra jacaré, ó, que a gente já sabe porque já tem um acento, a palavra jacaré é a última sílaba. Ah, então a palavra que a sílaba tônica é a última, nós chamamos essa palavra de oxítona. E como a palavra leão, olha o on, como a gente lê também forte, então quando as sílabas tônica é a última, nós chamamos ela de oxítona. Paroxítonas, quando a sílaba tônica é a penúltima. Penúltima é a vizinha da última, olha aqui, ó. A palavra morcego, morcego é a penúltima, ó, porque penúltima é a vizinha da última, entenderam? Ó, então essa palavra nós chamamos de paroxítona. Então, peixe, peixe, pei, é a sílaba mais forte e ela é vizinha à última. Então, ela também é uma palavra paroxítona, porque ela é a penúltima sílaba mais forte. E as proparoxítonas, quando a sílaba tônica é a antepenúltima, como a palavra médico, olha. Mé é a sílaba mais forte, é a sílaba tônica. Então, e o mé fica vizinho à sílaba, a penúltima. Aí nós chamamos essa sílaba de quê? De antepenúltima. E a palavra, nós falamos que ela é proparoxítona. Ó, médico, fábrica, tá vendo? Ó, fábrica também é a sílaba mais forte, é a sílaba antepenúltima. A vizinha, a penúltima. Entenderam, meus amores? Então, oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas também a gente envolve na sílaba tônica. Vamos lá? Agora nós iremos iniciar atividade. Quero ver se vocês entenderam, mas eu tenho certeza que entenderam. Vamos lá? Releia o trecho a seguir. Espero contar com suas indispensáveis análise e observações. Olha aí, ó. Espero. Qual é a palavra aí, ó, que tá em destaque? Separe em sílaba a palavra destacada. Qual é? Análise extensível. E olha, essa daqui, essa palavra, ela tem um acento que já dá pra perceber que aí, qual é a sílaba tônica dela, não é isso? Então, qual é a sílaba, qual é a palavra? Vocês vão separar, tá ok? Vamos lá? Análises. Olha a sílaba tônica dela, ó. Tá vendo? Qual é ela? Quem lembra? Vamos responder agora. Quantas sílabas tem essa palavra? Ó, uma maneira que vocês, eu acho que vocês viram na segunda série, que é a maneira de separar as sílabas. Sempre eu uso a tápica de quantas vezes eu abro a boca para pronunciar. Outra maneira, as palminhas, não é isso? Cada um tem uma maneira de separar as sílabas. Que isso aí, vocês viram, eu creio, no segundo ano. Não é isso? Então, essa palavra tem quatro sílabas. Qual é a última sílaba? Ah, tinha sido muito fácil. Zez. Qual é a penúltima? Zez é a última. E, claro, que é ali, né? A penúltima, tá perto da última. E qual é a antepenúltima? A vizinha, a penúltima, que é a na. Pinte a sílaba que é pronunciada com mais intensidade. Qual é? Que a pronúncia é mais forte. Qual é a sílaba? Pinta aí ela. Pintaram? Ná, tinha sílaba. Ná é a sílaba mais forte. Até porque que a táta é acentuada. Mas lembrando que nem todas as palavras são acentuadas, viu? Nem todas as palavras que tem sílaba tônica é acentuada. Vamos lá? Para a próxima. Circule nas palavras a seguir a sílaba que é pronunciada com mais intensidade. Palavras. Vamos ler com o Tia Sílvia. Revista, Brinquedos, Onça, Índios, Viagem, Amanhã e Deverá. Ó, tem algumas palavras aí que não são acentuadas. Vai ficar um pouco difícil e não. É só você ler e prestar atenção qual é a sílaba que você pronunciou com mais intensidade, mais forte. Ok? Vamos lá? Na palavra revista. Re-vis-ta. Vis, Tia Sílvia. Tia Sílvia passou só um tracinho porque não teve como Tia Sílvia pintar. Tá bom? Então, a sílaba mais forte e a sílaba tônica da palavra revista é ó, revis. A pessoa já nota, né? Que tem mais intensidade a sílaba vis. Brinquedos. Brinquedos. Qual é a mais forte? Que. Muito bem. Eita, então é craques mesmo. Tia Sílvia gosta é assim. Vamos lá para a próxima. Onça. Onça. On. Índios. Ah, essa palavra índio, Tia Sílvia, ela é mais fácil porque ela está acentuada, não é isso? Então, é in. Viagem. Viagem. Vi-a-gem. Vi-a-gem. A. Apenas o A, viu gente? Amanhã. Esse daí também é mais fácil. Nha. Deverá. 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 Rá. Muito bem. Vamos ler aqui mais uma vez. A sílaba pronunciada com mais intensidade recebe o nome de sílaba tônica. Dependendo da posição que essa sílaba ocupa, as palavras podem ser classificadas em oxítonas, que a sílaba tônica é a última, como eu já expliquei. Para a oxítona, a sílaba tônica é a penúltima. E para a oxítona, a sílaba tônica é a antepenúltima. Não é isso? Então, vamos lá. Então, quando vocês forem resolver as atividades, vocês vão à última, última, penúltima e a antepenúltima. Tá bom, meus amores? Vamos para a próxima. Três. Classifique as palavras de acordo com a posição da sílaba tônica. Vocês irão classificar. Como assim, Tia Silvia? Vocês irão escrever aí se ela é paroxítona, oxítona ou proparoxítona. Tá bom? Nesse espaço aí. Então, nós iremos começar com a palavra indígena. Ah, essa daqui tá muito fácil, Tia Silvia. Ah, já está acentuada. Então, a gente já... Ela é uma palavra. Olha o acento dela onde é aqui, ó. Cadê o mouse? Aqui, ó. De. E essa palavra, ela é o quê? Olha aqui, ó. Última. É isso? Penúltima. E antepenúltima. Então, essa palavra é proparoxítona. Muito bem. E a palavra revista. Revista. Eita, quem vai acertar essa? Paroxítona, Tia Silvia. Por quê? Porque vis é a sílaba mais forte. E vis é a sílaba penúltima. Muito bem. Vamos lá. Viagem. Viagem. Quem sabe qual é? Paroxítona também. Por quê? Porque é o A que nós pronunciamos mais forte. E a sílaba A, que na separação fica sozinho, né? Então, ela é a penúltima. Então, ela é uma paroxítona. A palavra índios. Passinho, né? Essa daí. Essa palavra índios, ela pode ser separada de duas formas. In, di e os. Ela pode ser uma palavra tricílaba, com três sílabas. E também pode ser separada só índios. Vai depender de como você fala. E essa palavra índio, tanto ela é proparoxítona, que e também paroxítona. Ela pode ser as duas coisas. Por quê? Do jeito que eu tô falando pra vocês. Tanto ela divide em três sílabas, quanto em duas. Tá bom, meus amores? Então, quem colocou só proparoxítono, tá certa. E quem colocou só paroxítono, também tá certa. Viu? É só pra me esclarecer pra vocês. Que essa palavra, ela pode ser dividida. A separação de sílabas dela pode haver duas maneiras. A palavra deverá. Ah, tia silva, essa daí tá. Uma mão com açúcar. Muito bem. Oxítona. Por quê? A última sílaba. E a palavra brinquedos. Brinquedos. Paroxítona. Porque a sílaba forte é a quer. Que é a penúltima. Então, vocês entenderam, meus amores? Espero que tenham captado alguma coisa. Que não está sendo fácil pra gente fazer esses estudos, né? Mas eu creio que vocês, prestando bem atenção, dá pra aprender alguma coisa. Agora, nós vamos falar um pouco da acentuação das monossílabas. Tia Silvia. E monossílaba? Monossílaba é uma palavra de apenas uma sílaba. E tem palavras monossílabas que elas são acentuadas. Olha aí, ó. Vou iniciar também com esse texto. Pra gente tirar algumas, fazer o estudo de algumas palavras que tem nele. Tá bom? Que é onde vai entrar a separação de sílabas. Como vocês, só pra gente rever. Porque isso aí foi coisa que vocês estudaram o ano passado. Tá bom? Acentuação gráfica das monossílabas. Sempre alerta. O gato é bonzinho, mas bobo não é. A qualquer barulhinho está de orelha em pé. Parece que dorme com um olho só. Com o outro vigia o que ocorre ao redor. Em ninguém, na verdade. O gato confia. E dizem que é devido a essa qualidade que ele sobrevive. Desce a antiguidade. Perdão. Desde a antiguidade. Quer dizer que ela está falando da esperteza do gato. Né? O texto. Vamos lá? Ó. Você já estudou que cada pedacinho de uma palavra pronunciada de uma vez recebe o nome de sílabas. Não é isso? A gente, como tinha se viu, falou anteriormente. Tem várias maneiras de você aprender a separação de sílaba. Palminhas. Ou então você contar quantas vezes você abre a boca pra falar aquela palavra. Certo? Pra você pronunciar as sílabas. Né? A palavra gato. Gato. Ah. Eu articulei minha boca duas vezes. Então, a palavra gato tem duas sílabas. A palavra bonzinho. Ah. Dessa vez a Aidecílpia abriu a boca três vezes. Então, bonzinho. Tem três sílabas. Não é isso? Vamos lá? Ó. E que, conforme o número de sílaba, as palavras podem ser classificadas em monossílabas, discílabas, tricílabas e policílabas. Monossílabas, quando tem só uma sílaba. Que é mas, não, pé, mão. São aquelas palavras que não tem a separação de sílabas. Elas não tem como separar. Não é isso? Porque elas só tem uma sílaba. Então, não tem como separar as palavras monossílabas. De sílabas. Quando tem duas sílabas, como gato e olho. Tricílabas. Quando tem três sílabas, como as palavras orelha, bonzinho e outras. Policílabas. Quando tem quatro sílabas ou mais. Como a palavra barulhinho. Ó, barulhinho tem quatro. Já a palavra antiguidade tem mais de quatro. Tem cinco. Então, as palavras de quatro ou mais sílabas, nós chamamos elas de policílabas. Elas são as palavras policílabas, na realidade. Veja agora quando acentuar graficamente as monossílabas. Tia Silva explicou um pouco da separação de sílabas e as palavras monossílabas, discílaba, tricílaba. Policílaba para poder chegar ao assunto principal que é o acento das monossílabas. Tá ok, gente? Então, vamos lá. Vamos ler essa frase que diz assim. A mãe da menina sempre dá um beijo nela na hora de dormir. Ó, as palavras monossílabas que são acentuadas são aquelas geralmente que você pronuncia mais forte, com mais intensidade. Ó, aqui tem duas, dá e dá. Vou reler novamente. A mãe da menina sempre dá um beijo nela na hora de dormir. Vocês perceberam que o primeiro dá é uma monossílaba pronunciada fracamente. A pronúncia dela é bem fraquinha. Agora, já o dá, que é o dá do beijo, essa pronúncia dessa monossílaba, ela é pronunciada fortemente. Todas as monossílabas que for pronunciada fortemente, elas são acentuadas. Que esses acentos podem ser acento agudo ou circunflexo. Certo? Ou as palavras monossílabas terminadas em A ou AS, E ou ES, O ou OS. Só levam acento gráfico quando são pronunciadas fortemente. Como o Tia Silvio acabou de explicar. Vocês deram pra vocês perceberem também que as monossílabas acentuadas só são o que? A ou AS, E ou ES, O ou OS. É isso? Então, vamos lá. As monossílabas podem levar acento agudo e acento circunflexo. Nós vimos três meninos conversando no pátio. Então, aqui tem duas palavras monossílabas. Nós, nós e três. E todas as duas são acentuadas com os acentos diferentes. O gato está de orelha em pé. Parece que dorme com o olho só. Ó, pé. Pronunciada fortemente, né? A monossílaba. E só também. Então, vocês têm que observar bastante quando vocês forem pronunciar as monossílabas acentuadas. Só são acentuadas aquelas que a pronúncia é mais forte do que a normal. Vamos lá ver se vocês entenderam. Ó. Mais uma explicação aí que tem até na apostila de vocês. As palavras também são classificadas de acordo com o número de sílabas. Vamos relembrá-lo. O que a Silvia explicou. Ó é uma monossílaba porque não separa. Foi também é uma monossílaba porque não há separação de sílaba dela. Ela já está. Não tem como separar, não é isso? E essas duas, é jogo, é uma palavra de duas sílabas, que nós chamamos de sílabas. Criado, trisílaba. Índios, também trisílaba. Por, monossílaba. E brasileiros, é quatro sílabas ou mais, que nós chamamos de policílabas. Que a frase é, o jogo foi criado por índios brasileiros. Vendo? Então, aí foi separada essas palavras aí em monossílabas, discílaba, trisílaba e policílaba. Certo? Então, aqui ó. As monossílabas tônicas, palavras formadas por uma sílaba apenas e pronunciada com intensidade na frase, são acentuadas quando terminam em, que a Silvia explicou, né? Anteriormente. As, chá, pás, com es, pés e ré, ó ou ós, dó e nós. Então, as monossílabas acentuadas são só, que são terminadas nessas, com as vogais a ou as, e ou es, ó ou ós. Vamos ver lá? Ó, escreva mais uma palavra, monossílaba terminada, hein? A. A Silvia até já clicou aqui, apareceu ali, ó. Ser bom pra vocês, né? Então, aqui são as minhas, assim, sair, essa questão aí é pessoal, né? Você vai ver quais são. Então, a Itia Silvia colocou essa daqui, não querendo dizer que seja igual, tá bom? É só uma proposta. Cá, lá, má, já, vá. Todos terminados em ál. Tá vendo? E as, com é, fé, lê, crê, vê, né, 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 não é isso? E com ó, gente? Vamos lá? Sós, cós e pós. Tá vendo? Todas essas aqui são palavras monossílabas acentuadas, certo? Mas também tem palavras monossílabas sem ser acentuadas, viu, meus amores? Então, vamos lá. Acentue as palavras a seguir quando necessário. Lembrando que algumas são acentuadas com o acento circunflexo e outras com acento agudo. Então, vamos lá? Nem todas são acentuadas, viu, meus amores? Lembrando isso. Vai depender de como você vai pronunciar, tá bom? Bem. Não, Tia Silvia, não é acentuada. Boi. Também não. Bom. Não. Chá. Olha a pronúncia, ó. Chá. Claro que é acentuada. Crê. E aí, vocês acham que é? Porque aí a pronúncia dele ficou até assim, o é. Um pouco fechado, não é isso? Então, Paila tem essa pronúncia? Claro que tem. Fé. Também. Lúcia, Silvia, não. Mal. Não. Mes. Tem. Nós. Oi. Pá. Pé. Pós. Ré. Pó. Vê. E crê, ali, ó. Foi porque crê ficou por último, tá bom, gente? Mas, ó, crê é acentuada, tá ok? Então, tá vendo aí as monossílabas, as palavras monossílabas acentuadas? E tem várias outras também, tá bom? Vamos lá? Divisão silábica. Aí, são mais ou menos umas adivinhas, né? Ó. O que é o que é? Recorte as figuras do fim da página e leia as dicas a seguir para descobrir o que colar em cada quadrinho. Depois, escreva o nome de cada figura. Ó, meus amores, as figuras são essas, viu? Ó, que vocês irão pegar a tesourinha de vocês agora, pegar aí no estúdio. Vocês irão recortar essas quatro figurinhas. Tia Silvia vai ler aqui, ó, o que é o que é e vocês vão me dizer. Me dizer não, vão falar aí e vão colando, tá bom? Vamos lá. Sou vermelha, saborosa, policílaba e paroxítona. Quem sou eu? Tchan-tchararã! Quem sabe? Colaram? Framboesa, tia Silvia. Muito bem, gente. O nome dessa frutinha aí é framboesa. A próxima. Posso ser branco, integral ou doce? Sou monossílabo, tônico. Quem sou eu? É uma palavra monossílaba tônico, é uma palavra monossílaba acentuada. Ai, o Tecílio leu errado, ó. Mas eu vou ler a da árvore. Posso ser grande ou pequena, com frutos e flores, sou tricílaba e paroxítona. Quem sou eu? Árvore de sílaba. Essa daí estava uma mão com açúcar. Agora, qual é essa daqui? Que é uma palavra monossílaba acentuada. Tchan-tchararã! Pão! Muito bem! E a última, sou gelado, tricílabo e oxítono. Quem sou eu? Tchan-tchararã! P-I-C-O-L-E! Muito bem! Vocês estão de parabéns. E a Silvia está esperando as devoluções das atividades, das fotos, viu? E nós vamos finalizar nossa aula com a agenda, que é caderno de atividades, página 14 a 16. Ó, gente, eu espero que vocês tenham aprendido alguma coisa, ter ficado alguma coisa. Porque a cada dia eu me esforço mais para melhorar minhas aulas, certo? De acordo com o assunto, eu sei que o momento está sendo muito difícil, tanto para vocês quanto para mim. A saudade está enorme. Eu nunca desejei tanto na minha vida ir para o colégio todos os dias como no momento. Mas, por enquanto, nós iremos ficar assim, né? Com essas aulas. Prestem atenção. Assistam os vídeos quantas vezes vocês acharem que é necessário. Ah, eu não entendi não. Vou voltar ao vídeo. Qualquer dúvida, vai lá no meu PV, no meu privado. E a Silvia, eu não estou entendendo essa resposta. Por favor, tira aqui minha dúvida. Que eu estou disponível para vocês, para responder com o maior prazer. Tá ok? Então, resolvam aí as atividades do caderno e mandem as fotos para mim. Tia Silvia, precisa mandar as fotos dessas de sala? Não, que eu creio que vocês fizeram juntamente comigo durante a aula, não foi? Então, um beijo bem grande. Tia Silvia está com muita saudade. E até a próxima aula. Muito obrigada e bons estudos. E Tia Silvia está gostando demais da dedicação de vocês. Continue assim, tá ok? Beijos, meus amores. E até a próxima aula. Se Deus quiser. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.